Olá, bom dia, boa tarde, boa noite pessoas. Mais um vídeo aqui no canal do Reveiro da Vida, eu sou eu o Kai. Vídeo de um FD, um debate da anime especial de São Domingo, mas não é, eu não vou fazer artigo, infelizmente. É um Ghibli e é do fórum do anime também, porque o pessoal do fórum do anime tá vendo. Ele é anime especial de São Domingo porque ele cai em domingo, eu lanço em domingo no canal, mas não tô fazendo artigo ultimamente. Tô cansado. Bom, volta. Então, Hotara no Haka, filme do Sao Miyazaki, em Sao Takahata. Estraído. Sao Takahata, eu diria que é a obra-prima dele, ou o ápice dramático que ele atinge, o ápice de realismo, pode ser assim, não é nada fantástico, é fantasia real mesmo, é uma coisa cruel. Hotara no Haka é um filme que eu não queria ver de novo, não por ser ruim. Eu ouvi esse filme, acho que duas vezes antes. Cara, esse filme dói. Eu comecei a ver o filme e falei, cara, não quero ver esse filme. Eu vou ver, mas assim, foi foda. Eu sei o filme. É a primeira vez que eu vi já foi forte e a segunda doeu pra caralho também. Dói. É um filme que me atinge, assim, um dos filmes que mais me atingem. Tem alguns filmes que eu já vi na minha vida, esse é, com certeza, o... Talvez o top 3, dentro do top 3, que me faz mal. Muito mal. Muito mal mesmo. Esse filme me faz mal. Porque ele é bom. E o que ele faz... Ele é genial, na verdade. Mas ele me faz muito mal. Cara, no Haka me faz mal demais. Qual a lógica do negócio? Pra explicar um pouco o filme pra quem nunca viu, né? Ele foi lançado em 88, 1988. É... Acho que o primeiro filme da Ghibli do... Do Issao, se eu não me engano. Ele inaugura com esse, no estúdio. Já grava a tela pra vocês dar uma olhada lá, mas... Deixa eu conferir aqui se ele é de 88 mesmo. É. Ele é de 88. É, eu nasci em 89, então ele é um ano antes de eu nascer. Esse filme aqui, a história dele é bem simples. O plano dele é bem redondo e bem direto. Estamos na Segunda Guerra Mundial, no fimzinho da Segunda Guerra Mundial. 44, 45, por aí. Temos os ataques aéreos americanos no Japão, nas cidades costeiras. E a cidade onde estamos é uma cidade costeira, no caso. Que é a cidade de navio, de porto, de fábrica, pra destruir a capacidade de produção japonesa. Pra aniquilar os recursos e tal. Pra destruir com a guerra, né? E temos aqui dois personagens, eu não lembro o nome da mãe, vai mal. Mas é o Seita e a Setsuko. Seita é um menino de uns 14... Máximo 15 anos, 14. Esse aqui, 14. É... Que tá ali numa situação onde ele tá desesperado, né? Tão tão no ataque aéreo, tão jogando na palm. Na palm, não que nem no Vietnã, que você tinha lá as coisas. Mas bombas de óleo, tipo uns cilindros de óleo, que vem do céu queimando vários deles. E toca fogo na cidade inteira. Não sobra nada da cidade. Ele tá ali desesperado, tentando ir pro abrigo. E a mãe dele joga... Vai, leva a sua irmã. A mãe dele tem um problema do coração, né? E ela vai pegar o remédio, anda na casa. Ele vai fugir com a irmã pro abrigo e tal. E ele vai correndo. Ele acaba não encontrando o abrigo. Fica num canto ali. Depois ele se protege, né? Mas a cidade é atacada pelo Napalm. Não vou chamar de Napalm porque é mais fácil. Não, as bombas incendiárias. E aí eu sei que ela tá ali com a irmãzinha pequena de 4 anos. 5 no máximo. Vou ver se mostra a idade dela aqui também. Ela é novinha. Setsuko é um amor de criança. 4 anos. Ela é um amor de criança. Se na hora se encanta por ela, é porque ela é uma criança. Entende? É um supra-sumo da palavra. Então ele tá o seito, um menino. Patriota, tudo bem. Perdido ali. E a cidade dele queimou. Assim, não sobra nada da cidade dele. E nesse incêndio, a mãe dele é pega pelo incêndio. E também fica com queimador de terceiro grau pelo corpo inteiro. Ela tá à beira da morte. Ele encontra ela. Ainda viva, mas inconsciente. E ela morre depois. Logo depois. Não tem muito o que fazer. Ele tá ali isolado, desolado. Sozinho com a irmã. Sem família. Sem ninguém. E ele vai procurar ajuda. Com a irmã pequena, pra cuidar. Sem recurso. A casa dele foi pro saco. Queimou. E o seita vai e busca ajuda de uma tia. Ou parente do pai dele. E ela briga a ele. Ele é Setsuko, né? Seita e Setsuko moram ali um tempo. Comem, se alimentam. E ela fica pressionando ele. Ah, já mandou carta pro seu pai. Seu pai da marinha, que tá no navio da marinha. Não sei se um cruzeiter, alguma coisa assim. E é um marinheiro. E ele não consegue entrar em contato com o pai. E a tia começa a ficar estressada. Porque ela tá gastando comida. Tá em época de racionamento. E ela é meio lazarenta. Ela tem uma filha e um marido. Não sei se é marido. Mas um agregado ali. Um parente e amigo que mora ali. Provavelmente é parente. Provavelmente é parente. E a filha dela, que é uma adolescente já. Tá alimentando a galera ali. Ela começa a tratar mal o seita e a Setsuko. Começa a dar alimento ralo pra ele. Tipo, ao invés de pôr arroz, só dá o caldo. E vai chutando. E xingando. E agredindo. E aquele ambiente tóxico. E ele tá ali com a irmãzinha. Impotente. Sendo violentado pelo ambiente. Incapaz. E meio que passando fome mesmo. Mesmo na casa dela. E não tem como. As circunstâncias são ímpares. Ele até separa. Eu me alimento com o meu arroz. E ela, a família, com o seu arroz. Ele perde todos os recursos que ele tem. Ele dá pra ela os recursos. Ele tá meio perdido. Tem uma ambiguidade que eu não sei ao certo. Que é o dinheiro da família dele. Que tinha um dinheiro no banco. E ele fala que tem esse dinheiro. Só que ele nunca vai pegar esse dinheiro. Só vai pegar no fim do filme. Bem no finzinho. Eu não sei o como acontece pra ele atrás desse dinheiro. E é um dinheiro que não devia valer muita coisa também. Embora seja alguma coisa. Mas... Fica ambíguo no como ele consegue resgatar esse dinheiro. Na verdade tem alguns defeitos no filme. O filme não é perfeito. Ele tem uns cortes de direção. Que é dar um supetão. Tem uns supetões muito fortes no filme. Por exemplo. Essa própria mulher. Que no caso o nome dela é... Senhora Yokokawa. Yokokawa? A Yokokawa... Ela... Ela tratando eles bem... Mais ou menos. Depois vai gradando um pouco. Depois dá um corte meio. Ela começa a se tratar mal. E ela vira baixo. Assim. É meio súbito. Sabe? Como tem uma hora e meia. Mas dá uma... Uma guinada um pouco. Eu diria até... Brutal. É... Não sei. É um erro de montagem. Talvez. De edição do filme. Mas... Deve ter cortado alguma coisa. Mas é um... Um pouco... No tranco. E daí ela começa a tratar eles bem mal. O Setsuko. O Setsuko. O Setsuko só tem quatro anos. Cara. Cara. É terrível. Aí eles estão desamparados. E a história do filme é essa. Eles não tem... Ninguém. Tá na situação de guerra. Tá em racionamento. Não consegue emprego. Não consegue recurso. A sazonalidade da plantação varia. É... Não tem dinheiro. Não tem posses. A família dele não existe. Ele não consegue encontrar os parentes da mãe. Não tem contato. Tão longe. O pai dele não responde. Ele tá isolado. Com a arma pequena de quatro anos. O que ele resolve fazer? Viver por conta própria. O que ele vive por conta própria? Eles vão pra um abrigo. Um abrigo antiaéreo. Algo próximo a isso. No beiro de um lago. E moram. Criam uma casa. E eles ficam ali por pelo menos uns quatro, cinco meses. Morando ali. E vivendo do jeito que dá. Comendo o que tem pra comer. Às vezes comendo inseto. Comendo rã. Tentando comer arroz. Roubando. Ele começa a roubar. Roubar. Tudo que pode. Apanha. É preso. E a arma dele tá desnutrida. E ela tá com diarreia. Ela vai ficar definhando. Ele ficando mais doente. Ela é criança. E tem toda a interação ali fantástica deles com a liberdade. Ao mesmo tempo que o desespero. Porque você tá preso com a natureza. A natureza é impiedosa. E você não tem amparo. E você não tem sociedade. E você... O seito tá desesperado. E ele vai... Ele não é intelectual. Ele não é... Ele não é muito versátil. Ele é bem normal. É uma pessoa normal. Ele vai pra lá e pra cá. Busca recurso. E rouba. E é isso e aquilo. E depois ele consegue o dinheiro que ele precisava. No banco. Não sei como. É um dos erros de coesão do filme. O filme não é perfeito. Mas... A circunstância. É tão seco. É tão trágico. É tão triste. É que eu falei uma vez. Esse anime não é melancólico. Ele é um anime triste. Não, ele é na lata. Ele é direto. Ele é sincero. Cowboy e bop é melancólico. Isso aqui não. Isso aqui é trágico. E dói. O anime dói. Muito. Então você vê ele. Sabe, eu sei o que aconteceu, né? Quem vê da primeira vez também é surpreendido. Porque o anime é... Terrível. E você... Vinculado com os personagens. Vinculado com o contexto. E nossa. E vai. Entendeu? É por isso que eu não queria ver de novo. Me faz mal. Esse anime me faz muito mal. Ele é ótimo. Ele tem defeitos. Mas ele me faz mal. E o Sao. Certou a mão. Em todo sentido. Se eu não me engano era adaptado a uma novel. Pelo menos uma animilista já diz isso. Não sei que novel é. Nunca vi. Não desconheço. Mas o realismo dele de trazer. de porno é adaptar um período específico da guerra. De um ângulo muito particular. Que é o ângulo de duas crianças. E mostrar a Sitsuko como aquele ser incrível. Que você quer proteger. E você vê aquilo. Passo a passo. Você vê a dificuldade deles. E não tem nada grandioso. Não é um show de luzes. É um filme muito direto. Ele é pragmático. Bem pragmático. E o Seita vai ali lidando com a situação. E não tem o que fazer. Ele está desamparado. E você fica tentando. Desesperadamente como espectador. Falar. Não. Tem que fazer isso. Daria para fazer aquilo. Olha. Tem como fazer tal jeito. Olha a sociedade ali. A cidade. Tem burgueses na cidade. Tem. O Seita é parente de militar. Então ele era uma pessoa abastada. Ele é a Sitsuko. Tinha um dinheiro. Tinha um poço. Agora está na roda amargura. Mas. Você vê que tem outras pessoas. Que até tem uma dignidade nessa cidade ali. Que eu não sei o nome. É uma cidade lutorânea. É. Tem um nome no filme. Eu esqueci. Mas. Mano. E é rápido. Porque o filme é curto. E por ser rápido. É mais brutal ainda. Então o negócio vai desabando em cima de você. E é impiedoso. E o início do filme já vai com os dois pênaltis do seu peito. Porque ele mostra o fim. O início. O filme começa pelo fim. Você vê o desfecho. E você sabe o que vai acontecer. E vai acontecendo. E você. Vai sofrendo. Esse filme faz muito mal. Faz muito mal. É. O Taro no Haka. O Tumulo dos Vagalumes. Em inglês. Fica como. Grave. Of the Fireflies. Grave. Tumulo, né. Of the Fireflies. Fireflies. Vagalume em inglês. É um dos Ghibli's emblemáticos, lendários. E é surreal. Porque ele é sucedido. O seguinte. O filme do Ghibli é do Miyazaki. O próximo. É exatamente Totoro. Meu vizinho Totoro. É o completo brilho. Oposto. Fantasia. Liberdade. E positividade. As duas. As duas. Sei lá. As duas. Características. Identidades. Ambiguidades. Do estúdio Ghibli. A tragédia. A crítica. E a fantasia. Fazer o tripé Ghibli, né. O Rotary no Hacker é emblemático. É inigualável. Tem um live action dele. Eu não gravei a tela. Tem um live action dele. Mostrar um pouco a tela. Não sei se. Um live action muito bom também. Muito bom. Eu vi faz muito tempo. Eu não revi. Mas, cara. O live action é sensacional. Produz muito bem o que o Sal fez. E quem que ajudou no filme? Quem que ajudou? Ideakiano. Ideakiano. Como um animador chefe. Aprendendo com o mestre. E, mano. Assim. Sem palavras. O Sal no Hacker. Fenomenal. Estava um pouco demais pra vocês também. E o fim dele é bem... Sim. Sabe quando o diretor tem uma mão de saber jogar a realidade? Ele não enrola, cara. E quando ele é pra passar o flashback mostrando a tragédia da Setsuko. Cara, você fica no chão, cara. Você fica no chão. Você não fica de pé, mano. É um negócio de desmonta, cara. Esse filme desmonta você de um certo jeito, mano. É um dos filmes que mais me destruíram. E eu revi, assim... Nem consegui ver de uma vez só pra você ter ideia. Não deu. Eu não aguentei. No mês do filme eu parei. Falei. Cara, dá um tempo. Não dá. Esse filme vai me arrebentar. Aí eu cheguei e falei... Deixa quieto. Vou pra mim. Aqui pro meu canto. Deu um tempo. Respirei. E depois eu terminei. Mas foi um filme com uma pausa. Tive que pausar esse filme. Porque não dá, cara. Eu... Eu não aguento. É sensacional. Sensacional. Eu... Nem é fanboy, cara. Não sei. Qualquer um que vê isso aqui me dê opinião, cara. Porque eu falando dele aqui eu tô todo travado. Eu tô emocionado. É foda, mano. Foda demais. O que o Sal fez aqui foi... Nossa, nem sei. Então. Velho Sal, velho Sal. Então essa é a lógica. Um filme com um plot bem simples e pontual. Como um bom filme Ghibli, né? Um bom Sal Takahata. Um bom... É... A apresentação de personagem, construção de relação, contexto, circunstância, apresentação de cenário, narrativa, trilha sonora, paleta de cor, animação. Tudo é bacana. Logicamente que a versão DVD é mais fraca, né? Eu vi a versão Blu-ray com uma legenda um pouco desincronizada, um pouco torta. Mas eu quis ver da melhor qualidade possível. Vale a pena rever qual é a qualidade maior. Vale a pena esse filme pra guardar. Mas... É muito triste. É muito trágico. Então é isso pessoal. Esse foi o review do Firefly. Firefly. Mãos Vagalumes. Rotar no Haka. Não sei muito o que dizer dele. É um filme que me impacta demais. E eu não consigo nem me expressar direito. E o próximo, portanto, se for um pouco mais positivo, já que é doutora, né? Doutora é tranquilo. Mas é isso aí. Obrigado por ouvirem. E vejo esse filme se vocês querem desabar. Se vocês não desabarem, vocês têm uma resistência grande. Não vou dizer que vocês são negativos ou de pedra, porque isso é grosseiro. São resistentes. Elas são tão resistentes assim. Tem coisa que me pega. Então é isso aí. Olá pessoal. Até mais. Tchau. Tchau.